Me peste, me chama se eu chamar de chefe, se manda toda ouvindo certo Palmas pra bandida que tomou minha mente Quem de longe aí é bola na minha frente Destraiu, manda aqui, vai se obede Caiu o golpe da casa, comecei a despedir Meu conselho do doutor, tá bom, sou doutor Gostosa, hoje eu vou pedir Vai, mano, vai, 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 joga Só mexe na cor, me sente, fila maldosa Pico no mi, chefe, se manda toda hora Quando eu deixo a marca, fila maldosa Hoje eu vou pedir, se vai no alto, joga Só mexe com a cor, me samba gostosa Só pico no mi, chefe, se manda toda hora Receba, caralho, tem o dinheiro da porta Desce, desce Por que, por que, por que você voltou atrás? Por que você disse que não me quer mais badita? E o que foi o erro que aconteceu que eu sabia Que além de puto você tá repensida Infelizmente me perdeu pra botar em mim Tá com saudade né? Vou te passar visão Posso garantir um pente mais que isso não dá não Tá com saudade né? Vou te fazer visão Eu vou puxando, ó se ela vai jogando bordada É um filho que me apaixonei na sua botada Na minha foto a bebê é só machucada Seuzinho ele é foda Seuzinho ele é foda Só sugestão rolando até demais Boa noite você tem pra mostrar que me amas Boa noite você tem pra mostrar que me amas Boa noite você tem pra mostrar que me amas Eu sei que no beat você se joga pra cima da tata disso que tu gosta Pra cima da tata disso que tu gosta, seu peixe de fuzipe Quer foder com isso sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com isso sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Eu sou viciada em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô camada Só suca, deu rolando até de uma alugada Ela quer se mover com o envolvido Ei, piranha, tem piranha Moça, ela quer dar Vai, 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 vai Deusinho, ele é gorda Pega, 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 pega Moça, ela cai. Pega com tudo Sarro no menor, que tá de gog no acentua Então, sarro no menor Sarro no menor Sarro no menor Você tinha que se contar na piroca de marginal Puta capta Mirozinha ele é fo الل agora Você se joga pra cima da tropa Disse o que tu gosta Tem em frente de fuzil e pistola Tu fica em subbing Você se joga pra cima da tropa Disse o que tu gosta Acima da tropa Disse o que tu gosta Tem em frente de fuzil e pistola Corre Piranha, coma Receta por cima gostoso Na sequência do Cente-trepa Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha sota, bebe, é só uma citada Por que, por que, por que você voltou atrás Por que você disse que não me quer mais Eu que fui o erro que aconteceu na sua vida E além de puta, você tá arrependida Infelizmente me perdeu pra potardia Tá com saudade, né? Vou te passar visão Posso garantir um pente, mas que isso não dá não Tá com saudade, né? Vou te passar visão Eu vou puxando a cela, vai jogando... Eu tô na teta, na teta Cinco minutinhos, mão na mão No tete a tete, em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vácuo, vácuo Me leva pro teu barraco Me faz bolar, se não cair, me tacar, me tacar Vou me dar um vácuo, vácuo Me leva pro teu barraco Me faz bolar, se não cair, me tacar, me tacar, me tacar, me tacar O motivo é o meuzinho homem das meninas morar Eu tô na teta, na teta Cinco minutinhos, mão na mão Eu tô na teta, na teta, em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vácuo, me leva pro teu barraco Me faz bolar, se não cair, me tacar, me tacar Essa menina mágica, pai, ela é paradeira demais A menina não se come, porque ela sabe só de saber Ela não quer de dar que pior Seuzinho, ele é foda Seuzinho, ele é foda Seuzinho, ele é foda Abre bem as pernas Rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela Seuzinho, ele é foda Eu sou o mestre dos irmãos Vai, mamãe Vai, mamãe Vai, mamãe Vai, mamãe Essa menina mágica, pai, ela é baladeira demais É que nós combine, ela sabe só de saber, pai Ela me pede daquias Não bolo, é que só vou vir mais quem tá Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga a mãe que eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga a mãe que eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Ela vem pra perto, ela fica louca, ela prefere só vai Pra aliviar Que eu sei que ela é bota Essa casaminha, ela é minha cenária Ela mete o lão de vés Quer embrazar Vem, mamãe Tá bom Quando ela recola Não quer parar de embrazar Arrumar com os Vinícius com a sua padrinha, ela se solta E não quer saber de né